E rapaziada, aqui é o Tocha, eu tô fechadão com o DJ Ciro e o DJ Simon do canal do YouTube Play, é chato Sandy Love E o Tocha tá pesadão, pesadão, pesadão DJ Ciro, o melhor do brega Chame ela pra ver que eu quero ver ela dançar no meu pé Joga a bunda no chão, vai! 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 No final da noite ficou louca me pedindo maravilha E na minha cama é donde ela só pedia tapinha E tá tapinha, bate na minha bundinha É muita tapinha, bate na minha bundinha E tá tapinha, bate na minha bundinha Bate, 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 vai! Na minha bundinha E tá tapinha, bate, 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 bate Na minha bundinha Muita tapinha, bate, 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 bate É foda, é foda, é foda DJ Simon, a mídia de São Lourenço Chama ela pra ver que eu quero ver ela dançar no meu pé Joga a bunda no chão, vai! Joga a bunda no chão, pão! Joga a bunda no chão, vai! Joga a bunda no chão, pão! No final da noite tu ficou loucas me pedindo maravilhas E na minha cama é donde elas a pirir as tapinhas E dá tapa na tapinha, bate na minha bundinha É muita tapa massa no cachorro da bichinha E dá tapa, e dá tapinha, bate na minha bundinha É muita tapa massa no cachorro da bichinha Bate, 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 vá na minha bundinha É tapa massa, nunca é show da bichinha Bate, 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 bate A minha bundinha Muita tapa massa, nunca é show da bichinha É muita tapa massa, nunca é show da bichinha Da bichinha, da bichinha Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega-funk do Recife